Se foi, sim, bota logo essa goela A espera, sempre é triste da janela De hoje, todo amor em caminho A espera, sempre é triste da janela A mulher brinca até no público aí A mulher brinca até no público aí A mulher brinca até no público aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bota logo essa goela A espera, sempre é triste da janela De hoje E aí 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 Não te esqueço não, não te esqueço não Não te esqueço não, não te esqueço não Não te esqueço não, não te esqueço não Não te esqueço não, não te esqueço não, não te esqueço não Não te esqueço não, não te esqueço não, não te esqueço não Não te esqueço não, não te esqueço não, não te esqueço não Eu mostro pra vocês com muito orgulho também Eu escrevi, foi o primeiro samba que eu fiz, eu tinha 15 anos E ele foi assim, uma motivação enorme pra seguir em frente, se chama Rotina As vezes, diante do gelo da rotina, verás que o filho teu não foge a luta E mesmo com os perigos da esquina, enfrenta as consequências contra a rua Embora haja pedra no caminho, a vida também tem sua passura Que faz valer apenas a amargura Enquanto houver um sorriso, enquanto a criança brincar Enquanto correr o riacho, enquanto a música tocar Mas qual é o sentido de viver, afinal, onde e como encontrar A gente não precisa procurar Está na rosa que se desabrocha, naquela menina que virou mulher O sofrendo pobre que não passa, no neném que faz pirraça pelo que se quer Está na força do dia, nascendo na dor do amor que tá morrendo numa briga à toa Inclusive está na esperança, que sustenta a confiança de qualquer pessoa Inclusive está na esperança, que sustenta a confiança de qualquer pessoa La ya, la ya, la la ya la Eu an dei La ya, la ya, la la ya la La ya, la ya, la ya la Às vezes, diante do gelo da rotina Verás que o filho teu não foge à luta Nem mesmo os perigos da esquina Enfrenta as consequências com bravura Embora haja pedra no caminho A vida também tem sua doçura Que faz valer apenas amarguras Enquanto o homem é um sorriso Enquanto a criança brinca Enquanto o correr ou o riacho Enquanto a música tocar Mas qual é o sentido de viver? Afinal, onde e como encontrar? A gente não precisa procurar Está na rosa que se desabrocha Daquela menina que virou mulher No soferto pobre que não passa No homem que faz penhaça pelo que se quer Está na força do dia Está nascendo na rua do amor Que está morrendo numa briga doa Inclusive está na esperança Que sustenta a confiança de qualquer pessoa Inclusive está na esperança Que sustenta a confiança de qualquer pessoa La yá, la yá, la yá, la yá, la yá, la yá, la A galera que já está chegando para o show da Lara Leider, Praça da Prainha. A Praça da Prainha, já mostrando aqui, Rui Alves, Daniela, a nossa Estrela Lara, Marcos Jacis, Elvis, Menezes, Thais, chegando aí, chegando e ficando.